Guilherme também tem varones, love, fang! É rapaziada, os caras estão dando um banho no coração É bom lavar o coração, tirar toda a sujeira Limpe o seu coração, essa é a mensagem do dia, né Kiko? Limpar o seu coração, às vezes é bom Pega o esfregão, limpa o seu coração, renova ele e segue em frente Essa é a mensagem do dia E pra você que ainda não bebeu a sua água hoje Se hidrate, porque faz 30 graus em São Paulo Bom dia família, eles encerram mais um vídeo aí pro canal Com muita felicidade, graças a Deus Não sei se vocês repararam, eu tô com um vão aqui no meu dente É porque eu fiquei enfiando muito palito de dente assim, ó Acabou pegando na gengiva Aí teve que tirar o aparelho Tem que fazer uma limpeza Agora tem que esperar cicatrizar Então, cuidado com vocês que usam palitos de dente Senão vocês vão ficar com um vão no dente Aí mais pra frente eu boto minhas dentes de resina lá na doutora Carisa A M.K. Odontologia, fechou? Vambora que hoje a gente tem muito trabalho Graças a Deus temos trabalho E Deus abençoe Oi, neguinho Como é que vai sentar, papai? Esse gato aqui é zica? Vai tirar essa... Ele dá mó pião, esse gato aqui, ó Que gosta? Salve o Corinthians A viela mais famosa do Brasil em mais um dia Vambora! Nós os suados é puxão de cabelo É tapão na água Eu tô com saudade de te deixar louca De ver, eu sou eu Quem chama de safada No espelhado Nós os suados é puxão de cabelo É tapão na cara Vocês dois tá canetando Os dois mesmo? Aham Então eu não preciso ficar aqui Eu posso voltar Não Irmão, vocês tem que fluir Não, não é pra canetar Então vai, chapa É isso que eu quero ver Evolução, não dependência Você quer ser dependente de mim pra sempre? Você quer? Não Então, chapa Vocês podem Vocês é monstro, parça Vocês é monstro Vocês vai fazer muito hit ainda Vocês Vai sair da mão de vocês, assim, ó Eu sou só aquele empurrãozinho, fio Marcha É, Alemarque E aí, baronete Não precisa viver na dependência pra sempre, né? Não, o moleque é bom, caramba Olha lá, ó É que você dá uma direção Nossa vida mudou E aí, já clareou Agradeço ao Senhor Oh, ai, a minha vida mudou Oh, ai, a minha vida mudou Oh, ai, o meu sonho Ninguém pode ofuscar tudo, não Se Deus abençoar, eu vou só atrás Eu sou da visão, rapaz Eu sou da visão e pega a visão Estou muito feliz Porque a vida é assim Você vai plantando, vai plantando, vai plantando Agora começa a crescer Já começa a dar os próprios frutos Frutos A molecada era tudo sementinha Agora eles já estão virando pequenas árvores Agora eles mesmos vão começar a dar os frutos deles Isso é muito, 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 muito bom Quero que eles sejam enormes Porque esse moleque é sofredor BHS Palme Bizerra NP O NP você é louco A história desse moleque é do Bizerra O BHS Também tem uma história, tadinho Mas só de ver eles Agora tentando se esforçar Para escrever as próprias letras Pessoal, é o hit deles A música deles Quem sabe Eu sempre estou no estúdio Para incentivar, para mostrar Mano, às vezes eu entro em 10 estúdios E eu tento escrever 10 letras Para 10 pessoas diferentes Porque é na persistência Água mole, pedra dura Tanto bate até que fura E hoje eu só sou o Barone Não sou o Nossa Mas eu sou o Barone Love Funk Graças a Deus e a persistência Tive um milhão de motivos para desistir Tive um motivo para seguir Meu sonho E eu segui Realizei Estou realizando na verdade E olha isso Minha família e meus amigos Sempre a me apoiar Bendito é o fruto que Deus preparou E eu me mantenho alimentado Estou na fé de já E aí, escreveu? Toto aprovou? Escreveu sozinho? Bizerro e o BHS Estou fazendo uma sozinha ali também Vocês estão mergulhando Já vai puxar um fico pro Natan Você viu Lembra agora lá do começo Agora lembra de agora Evolução Vai escrever Né, Natan? Você que vai escrever sua história, irmão Graças a Deus Ainda Não, graças a Deus não Ainda não tô Mas se Deus quiser onde eu vou estar Já tá, filho Pensa que já tá É, então já tô esperando Isso mesmo Radia É bom radiar Vou deixar ele escravar Marcha Marcha, carinhosa Fala a frase do dia pro meu canal aí, velho Frase do dia, família Vamos trabalhar Que mulher com fome bota gás Frase do dia Em briga de saci Qualquer chute é voadora Onde que vai ser aí? Não pode, não pode, não pode Não pode, não pode Comenta então, família O que você acha que a Lia mostrou ali? Tá foda o que ela mostrou ali Comenta aqui, família Comenta agora já Anda É o Bizerra do outro lado Sabe, família? Cala do barulho Eles conseguem escrever? Ah, agora tem até o Bizerra do outro lado Não, depois gira É o Bizerra do outro lado Vai, amor É o Bizerra do outro lado Sabe, amor Amém Amém Lá é o Bizerra do outro lado E cadê o bezerra? Ah, então eu fiquei esperando a bruxa, vai vir. Os dois canetou? Família, comenta aí o que vocês acham. Ele quer ser o MC alheia e o BHS. Comenta aí família, o que vocês acham? Gostei, vamos ver pronta, tá? Só uma previnha e vambora. Quer muita música? Não vai não ligar de bazar não. Vambora, marcha! Aí eu vou continuar, tipo, dali. Entendeu? Entendeu? Satisfação aí, ó. Tamo online. O que é o Projetivo? Agora você está chegando mais um MC aí, guarde. Aprendi com o Max esses bagulho, sabe? É bom, pô. Aprendi com o Max esses bagulho aí. Eu vim cantar a voz baixinho. Tudo melhorou quando você chegou Tudo melhorou quando te conhece amor Tudo melhorou quando você chegou